Essa eu gosto, hein? Que ela vai tocar, né? É isso, mulher! É o brilho do seu olhar Que me leva à loucura Pode ser minha cura Essa febre é amar Faz o que quer de mim Faz o bem, faz o mal Nosso amor será sempre assim O brilho de cristal Quem me der ao menos uma vez Poder te abraçar e te beijar Vem pertinho desvendar O brilho desse olhar Que ilumina minha vida Triste vida sem você não sou ninguém Vem cá me dar Vem dar você, meu bem Por que ando tão sozinho Precisando de carinho Juro por Deus Jamais ameace É desejo demais Vem pra ser minha paz Abre o seu coração Vem pra mim É o brilho do seu olhar Que me leva à loucura Pode ser minha cura Essa febre de amar Faz o que quer de mim Faz o bem, faz o mal Nosso amor será sempre assim O brilho de cristal O brilho do seu olhar Que me leva à loucura Que me leva à loucura Essa febre de amar Faz o que quer de mim Faz o bem, faz o mal Nosso amor será sempre assim O brilho de cristal Nosso amor será sempre assim O brilho de cristal Respeita a nossa história Olha, mulher Pega um barco à vela Entro pelo mar Vejo gaivotas Que voam, que voam, que voam Que voam na minha cabeça Olho para o lado Vejo o horizonte Olho para o sol Que queima, que queima, que queima Que queima o meu rosto Caralho Maravilha, beleza Esse mar Que linda é a natureza Maravilha, beleza Esse mar Que linda é a natureza Maravilha, beleza Esse mar Que linda é a natureza Maravilha é a beleza Esse mar Que linda é a natureza Eu pego seu retrato Fico comparando Sinto sua falta Que falta me faz tanto Como amor Sonhar com você Como amor Estar com você Isso me fascinou Beleza Esse mar Que linda é a natureza Maravilha é a beleza Esse mar Que linda é a natureza Todo mundo Lá 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 Obrigado.